Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu tô vindo aqui pra poder responder uma tag na qual eu fui marcada, que essa tag é Qual a pior ameaça para o Brasil e como sobreviver a isso? Bom, essa tag foi lançada pelo canal Missão Carcará, lá do Matheus, né? E ele resolveu me marcar. Bom, primeiramente, acessem o canal Missão Carcará. É um dos melhores canais que tem hoje, porque os temas são muito variados dentro de sobrevivencialismo em Bushcraft. Os vídeos são verdadeiras matérias jornalísticas. O cara faz um trabalho de edição maravilhoso. Aquele tipo de canal que você olha assim e fala Cara, como é que eu não tinha visto um canal desse antes? Então vão lá, assistam e inscrevam-se. Então ele resolveu marcar a mim em uma tag falando assim Qual a maior ameaça que o Brasil sofre e como sobreviver a isso? E na hora eu fiquei meio assim, eu falei Cara, não é minha praia, né? Eu acho que isso aí, eu não tenho essa pegada sobrevivencialista, né? Eu sou biólogo, né? Sou meio caboclo. O que eu curto mesmo é sobrevivência em ambientes hostis, é aprender um pouco mais sobre isso. Mas o Brasil hoje está ficando em um ambiente muito hostil, né? Então assim, eu não manjo nada de sobrevivencialismo. O meu preparo nessa situação, o meu preparo médio, né? Nunca vai chegar ao nível sobrevivencialista que a galera tem por aí. Mas por isso mesmo é interessante às vezes ter uma opinião de um cara que não é dessa pegada sobrevivencialista, né? Esses dias eu recebi um e-mail, um e-mail não, uma mensagem de um rapaz falando assim Simon, eu vejo que você vai muito pra floresta, você tem bol? Aí eu falei assim, não cara, não tem, né? Há anos eu parei de usar, hoje eu prefiro o Gmail, eu armazena muito mais. Mas há muitos anos eu usei bol, né? Hoje eu prefiro o Gmail. E o cara ficou meio bala comigo assim, tipo, não quer responder, não precisa tirar não, não sei o quê. Porque, porra, aí fui me ligar o que era bol, né, cara? Que é um abrigo aí pra fuga, né? Porra, pra vocês verem a vergonha que eu passei, cara. Aí pedi desculpa pra ele, falei, cara, eu não sabia, né? Aí eu fui me interar, né? Do B.O.B., do bol, do O.B., do tudo isso daí. Mas assim, então eu percebo que às vezes, no Brasil, eu vou ser bem sincero, algumas facetas sobrevivencialistas o pessoal não leva muito a sério. Por quê? Porque às vezes o pessoal, eles se preparam pra coisas que eu acho meio esquisitas, assim, sabe? Tem cara que se prepara pra invasão alienígena, o bom e velho apocalipse zumbi. Eu vejo tanta gente, cara, falando de preparo pra apocalipse zumbi. E pior, eu percebo que são pessoas que seriam o primeiro a morrer se acontecesse um apocalipse zumbi. Só entre nós aqui. Outros se preocupam com coisas mais reais, né? Um colapso econômico. Outros se preocupam com uma doença global. Eu, como biólogo, digo pra vocês, hein? A parada aí é mais provável, né? Hoje nós estamos criando superbactérias aí que nós não vamos dar conta depois, não. A rebelião das máquinas é um negócio também, eu acho, assim, plausível, cara. O nível de inteligência artificial chegou a tanto hoje que pra essas máquinas ganharem automação é rapidinho. Então, mas assim, sem essas coisas mais confabulantes aí, eu acredito que existe uma grande ameaça, né? O Brasil, ele tá sujeito a uma série de ameaças, assim. Eu penso também na questão de catástrofes naturais, mas como o próprio Matheus falou, o Brasil é muito grande pra uma catástrofe acabar com todo o Brasil ou danificar. Ah, larga a escala, né? A nossa economia ou coisa assim. Eu acredito que é perigoso, sim, no contexto regional, a questão de catástrofes naturais. Inclusive, eu dei a ideia pra ele também de algumas pessoas que forem marcadas responderem no contexto regional também. Mas eu penso que hoje no Brasil existe uma grande ameaça. Essa ameaça não é uma guerra nuclear, essa ameaça não é o colapso da economia mundial nem a ascensão dos iluminados. É a violência. Eu acho que a maior ameaça que o Brasil sofre hoje, isso não é só a nível regional, é a nível de Brasil. É o colapso na segurança pública que nós temos hoje. A nossa segurança pública vive um colapso. O Brasil hoje tem índices de violência, morrem mais pessoas no Brasil hoje do que morrem pessoas em guerras. Então eu acho que o que mais ameaça o Brasil hoje é a crescente onda de violência sistêmica que nós estamos enfrentando. A saúde, a saúde tá ruim também, né? Mas a segurança pública, ela tá um colapso. As polícias estão mal equipadas, as polícias estão tolidas de poder trabalhar. Tudo isso basicamente por causa de uma questão de educação, de investimento em educação e creio eu também que é uma legislação mais severa para algumas coisas. Todos os dias nós vemos furtos, roubos, latrocínios, sequestros, assaltos em grandes proporções, invasão à residência. E isso tá ficando cada vez o mais crescente no Brasil. Ontem à tarde, em plena luz do dia, um jovem vigilante aqui perto da minha casa, no centro de zoonoses, ele foi morto porque dois caras tentaram roubar a arma dele. Ele reagiu, alvejou um, mas infelizmente ele foi morto. Então hoje a violência, ela tá crescendo muito no país. Todos nós somos alvos em potencial, não existe esse negócio de, ah, não vai acontecer comigo. Aquele rapaz que tomou um tiro no trânsito, num assalto, aquele rapaz que foi esfaqueado por causa de uma pedra de crack, pode ser amanhã o seu filho, o seu irmão, ou você, ou eu, né? Então eu acho que hoje o Brasil vive um colapso e a grande ameaça hoje é a falência que nós temos na segurança pública a nível nacional aqui no nosso país. E agora vem a segunda pergunta, né? Pro vídeo não ficar muito longo, e como sobreviver a isso? Agora sim, agora sim é hora de você ir nos canais sobrevivencialistas pra poder obter essa resposta, né? Eu penso que prevenção e programação, você tem que se programar e você tem que prevenir coisas que podem facilitar a violência. Principalmente quando falamos de assalto e roubo à residência, né? Tenha cuidado, eu me preocupo muito mais com a invasão à residência porque eu moro numa área muito afastada, né? Uma área semi-rural, praticamente só tem a minha casa, ela é morada, mas só tem ela assim no meio de uma quadra onde são terrenos baldios. Então eu procuro não estabelecer rotinas, eu procuro ter uma boa conversa com meus vizinhos, tanto que aqui tem uma rede de informação, às vezes você escuta um tiro na rua de baixo, alguma coisa, um vizinho já liga pro outro, já avisa, né? Eu tenho cerca elétrica, eu tenho alarme, eu tomo muito cuidado na hora que eu chego em casa à noite, que é um portão elétrico, né? Eletrônico, perdão. E eu procuro manter as laterais da minha casa sempre limpas, sempre mantenho o carro de uma forma que eu consigo acelerar se for preciso, mas eu acho que é isso, é prevenção, tá? Prevenção e informação. Então assim, eu aconselho você a procurar canais específicos sobre isso, sobre como evitar assalto, como evitar golpes, como evitar sequestros, né? Aí sim, o YouTube tá cheio desses canais, né? E agora eu vou passar a bola, já seguindo aí essa tag, né? Eu vou passar a bola pra dois canais que eu admiro bastante, pra que eles possam falar, na opinião deles, qual é a maior ameaça pro Brasil e como sobreviver a isso. A minha primeira indicação é o Eduardo, lá do canal Preparando-se. O Eduardo tem vídeos muito legais. O Eduardo, ele tem uma preocupação muito grande na questão de preparação, na questão de condicionamento físico, na questão de arqueria, na questão do famoso faça você mesmo, na questão de horta. É um canal muito diversificado. Eu aconselho você a visitar esse canal e inscreva-se nesse canal, que tem vídeos muito legais aí do meu amigo Eduardo. Eduardo, responde aí pra você qual é a principal ameaça que o Brasil enfrenta e como você pode sair disso. O outro canal, um canal que eu sempre faço questão de citar, que também pra mim tá entre os melhores aí, é o do meu amigo Rodrigo Freitas, lá do Rio de Janeiro. Rodrigo, fica na sua mão agora aí também. Quando você puder, explica aí pra gente, na sua concepção, qual é a maior ameaça para o Brasil e como escapar disso. O canal do Rodrigo também é show de bola. Rodrigo tem um canal que ele fala muito sobre trekking, sobre camping, principalmente com a família, que é uma coisa muito legal. Rodrigo é um cara muito experiente, faz review de equipamentos aí. Sou fã do canal do Rodrigo. Ele, eu sei que se alguma coisa acontecer, ele tem como fugir lá pras montanhas lá de Friburgo, né? Eu não tenho como. Mas então, meu amigo, fica na sua mão aí também e responde, tá? Valeu. Paz pra você, ATAG. E é isso, pessoal. Eu agradeço quem assistiu esse vídeo. Esse vídeo, ele foge completamente do escopo do meu canal. Mas, opa! Pera aí. Alô? Bom, eu... Bom, desculpem, é coisa que acontece. Não desliguei. Então foge, né? Mas eu tô falando aqui como cidadão. Eu sou um professor de biologia, tá? Eu sou um cara que gosta de floresta. Meu negócio, meu lance é como ficar vivo em um ambiente hostil. Quando eu vejo um lugar, eu falo assim, cara, como é que eu ia conseguir ficar vivo nesse lugar? Mas hoje, esses conhecimentos estão tendo que se aplicar à nossa cidade. Infelizmente, a violência tá tomando conta do Brasil. Então, um grande abraço a todos vocês. E se você gostou, inscreva-se pra receber nossos novos vídeos. E até o próximo!